Apresentando de fita meninas, uma de cada vez, Maria Eduarda apresentando seu look, com a blusa azul, com a blusa azul e a saia moderna, agora isso, a próxima, a Bela vai dizer, vai, sua roupa. Apresentando seu look de festa, muito mais, agora fica aí, a próxima, Bianca aparecendo com seu vestido de sereia, muito bonita, blusa roxa, dá uma viradinha, dá uma devagar, a próxima, Ana Kela, apresentando seu look longo, todo florido, todo trabalhado, com detalhe na barra, quando vou, na parte de cima do vestido, parabéns. Fica as quatro juntas para o Brasil, parabéns.